E já no sábado pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado na região da Lagoa do Portinho com sinais de execução e decapitado. Daniel, essa vítima teve a identidade reconhecida já? Ainda pouco nós tivemos contato com a perícia criminal daqui de Parnaí para identificar quem é essa pessoa. Pelo sábado de manhã, circulou rapidamente a informação de que um homem tinha sido encontrado numa região de mata próximo à Lagoa do Portinho e que ele estaria já decapitado, a cabeça próxima ao corpo e atearam fogo neste corpo. Enfim, uma cena horrível e que demonstra o tamanho da violência e da crueldade, dos requintes de crueldade que foram utilizados em cima desta pessoa que foi encontrada morta nessa região. Então, toda a polícia militar como a perícia criminal estiveram no local e, na sequência, levaram para o ML aqui em Parnaíba e esse corpo ainda segue sem identificação. Andaram algumas pessoas que têm algum desaparecido no ML de Parnaíba para fazer a verificação, não identificaram, o corpo foi enterrado como indigente, foi coletado material, DNA e é a partir desse recurso que deverá ser feita a identificação no caso de haver o reclame de cadáver com relação a esse corpo. As pessoas precisam, alguém vai querer identificar, sentindo falta de algum parente ou algo do tipo e isso deverá acontecer dessa forma. E com relação ao crime, as investigações continuam. Também o comandante Danilo Paliano falou sobre esse assunto conosco hoje pela manhã, quando estivemos lá na sede do 27º, trazendo algumas informações referentes a esse crime ocorrido na Lagoa do Portinho. Vamos acompanhar. A gente recebeu o chamado, a denúncia de populares que encontraram o corpo encapitado e com sinais de violência através de fogo. Ao localizar o corpo numa região de mata fechada, a gente isolou o local, acionamos a DHPP e a perícia do IML que assumiram a ocorrência. No princípio, a gente percebe que foi um crime de execução. Provavelmente alguém que sabia demais ou que estava devendo alguma coisa. A gente ainda não conseguiu identificar a vítima. O trabalho agora fica a critério aí, delegado da DHPP e do IML. A situação é bastante delicada, Helda, que mostra o tamanho da violência que ainda persiste em Parnaíba e que pelos caracteres que nós observamos, essa pessoa tinha a morte encomendada, porque foi retirada daquele local, da região aqui urbana, foi levada até uma zona rural, um local onde não há presença de pessoas e o barulho qualquer um que seja feito nesse local não dá para se ouvir por conta da distância, que é uma região de mata, e foi encontrado decapitado com sinais de violência. Pode ser que, como colocou o comandante Palhano, uma execução por conta de uma dívida por tráfico ou mesmo alguém que possa ter informações e falou demais referente a algum grupo organizado e criminoso. Essas são as duas linhas de investigação da polícia no momento. É a descoberta macabra desse corpo decapitado e também carbonizado aqui em Parnaíba, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez, choca a nossa comunidade, deixando sempre perguntas aí angustiantes e sem respostas. Esse acontecimento revelado agora nesse sábado dia 3, traz mais uma vez à tona essa brutalidade que assombra a nossa sociedade, enquanto até agora a gente vê aí a palavra do comandante da polícia militar, a identidade dessa vítima e a motivação por trás desse ato de selvageria permanecem como enigmas. Essa ausência de identificação da vítima, ela acrescenta aí essa camada adicional de mistério a casos bastante perturbadores como esse que vem acontecendo. Todos os dias nós recebemos aqui notificações da polícia, de corpos que foram encontrados em Luiz Correia, na Ilha Grande, também na Lagoa do Portinho, inúmeros são os lugares. Mas essa barbárie já vem acontecendo de uma certa forma bastante corriqueira, apesar de não podermos normalizar esses acontecimentos. E aí a incógnita em torno de quem era essa pessoa, quem são essas pessoas, e por que elas são alvos de tamanho horror, só intensifica esse sentimento de insegurança e também de indignação que paira sobre a nossa região. Esse incidente brutal é um lembrete sombrio dos desafios que nós enfrentamos como sociedade, destacando aí a necessidade urgente de medidas eficazes para combater e erradicar essa violência e promover a segurança pública. Os parnaibanos ficam cada vez mais estarecidos com tamanha brutalidade sempre anunciada. É verdade, Helder. Então é uma situação bastante delicada e que requer essas investigações. E aqui eu faço um apelo à sociedade que dispunha de alguma informação, que faça a denúncia anônima através dos links que são disponibilizados pela própria Polícia Civil, como também pelos números. E não há necessidade de identificação. Essa denúncia anônima faz grande diferença porque a polícia não tem bola de cristal. é através dessas informações que a sociedade pode dar, que é a grande parceira, na solução desses crimes para identificar os autores. Prendendo esses autores, há uma redução desses crimes também, porque quando há prisão desses líderes, por exemplo, há uma maior tranquilidade, porque isso enfraquece, de certa forma, a ação criminosa.